Fala, desbravadores do OAB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje vou te falar como você não vai perder pontos por besteira na primeira fase da OAB. Olha só, vários alunos me falam que na hora que estão fazendo a prova da primeira fase do OAB, geralmente ficam em dúvidas entre duas alternativas. Pensam, pensam, pensam e acabam escolhendo ali no seu rascunho uma alternativa. Mas na hora de transcrever para o gabarito definitivo, acabam mudando de ideia e marcando a outra alternativa. E pessoal, geralmente é a errada. Por que isso acontece? Porque o seu subconsciente consegue acessar informações que o seu consciente não consegue. Então quando o seu subconsciente falou para você marcar aquela, é a correta. Confie nele e não mude depois. E vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.